Então é o que na sua merda? Aí a menina fala Eu vou ser mod do CTX pra mudar todo o servidor Dois dias ela sai Ha Quem que é? Andalada Ela saiu? Faz os dois dias já que ela saiu Meu Deus Ela vai mudar o servidor do CTX Só falando aí Eu mudou o servidor Ei, pode recorrer Olha o caramba, acabou de cocô Porque eu derrubou O que que você derrubou ele é isso? Eu só queria jogar Eu só não derrubasse ele e me derrubasse Como você sabe que ele ia te derrubar? Que derrubou antes de ele, antes de ele te replan Eu acho que ele tá me atacando Eu tava falando assim Ah tá Ele me atacou Aqui é mesmo machete? Não tem nada Eita felda Ah velho, esse cara morre pra mim Tô falando assim Cuidado atrás Ah Atura Morreu Tão Tão Nossa velho, na moral eu peço muito perto Você pode comprar isso Mas eu já errei em 10? Rápido, 5 segundos Ah, que ideia é Você vai jogar? Eu vou em outro Eu vou então Erro inesperado Deixa tu ir novamente louquinho Erro inesperado Deixa tu ir novamente louquinho Gostei de sair não, Juan Vai no 23